Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse novo programa aqui no meu canal. É um programa de tira dúvidas, onde você vai poder fazer as perguntas que você quiser a respeito da Bíblia, a respeito de igreja, a respeito da vida, qualquer coisa aí que eu possa te responder. E nesse início, nos primeiros episódios, nós vamos aproveitar para responder as perguntas que estão surgindo no curso de intercessão que nós estamos ministrando lá na igreja. A primeira aula já aconteceu, se você não assistiu, acessa aqui no canal a introdução e a primeira aula e você pode colocar também as suas perguntas nos comentários do vídeo e nós estaremos aqui respondendo cada uma delas. Então vamos lá à nossa primeira pergunta. Por que nós lemos lá em Êxodo 32, 14, que o Senhor se arrependeu do mal que Ele pretendia fazer a Israel? Se lá, por exemplo, em números 23, 19, nós lemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Essa pergunta é muito boa, pessoal, e para mim é o tipo de pergunta que todo mundo precisava saber responder, principalmente porque é o tipo de questionamento muito levantado pelos críticos da Bíblia, principalmente aqueles críticos de menos estudo, que a gente encontra bastante aí na internet, que fica lançando questões sobre as supostas contradições da Bíblia e coisas desse tipo. Geralmente as pessoas fazem esse tipo de questionamento baseado numa compreensão meio precária do que a Bíblia é e do que ela mesmo diz a seu próprio respeito. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo que a Bíblia foi psicografada e que o autor bíblico incorporava o Espírito, tipo lá no Espiritismo, sabe? E começava lá a escrever tudo sem nem ver aquilo que estava sendo escrito. E, na verdade, não é nada disso que a Bíblia afirma a respeito dela mesma. Lá em 1 Pedro 1, 21, por exemplo, nós lemos que homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A gente precisa entender que a Bíblia foi escrita num período de mais ou menos mil anos. E nesse período, cada um desses autores que escreveu movido pelo Espírito Santo ele precisou fazer uso da língua que ele conhecia com a variedade linguística que era usada ali por ele e pelo seu público mais imediato com as palavras que ele tinha no seu vocabulário e também com os recursos linguísticos, literários, figuras de linguagem todas aquelas coisas que normalmente a gente usa no dia a dia na nossa comunicação, mesmo que a gente nem saiba o nome delas. E é nesse ponto que eu queria chegar. A Bíblia está cheia de figuras de linguagem, como, por exemplo, metáforas, hipérboles, ironia, metonímia, personificação. Quando você lê, por exemplo, que Jesus é a porta você sabe que ele não se transforma num objeto de madeira molécula por molécula, mas que ele está usando uma figura de linguagem para ensinar um determinado conteúdo. E o recurso literário que nós temos aqui sendo utilizado nessa pergunta é uma coisa chamada personificação. A personificação envolve o antropomorfismo e ainda a antropopatia. As palavras são feias, mas eu vou explicar para vocês o significado delas. Antropomorfismo tem a ver com você atribuir forma de ser humano a algo que não necessariamente é humano. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus é espírito, mas a gente lê que ele tem olhos, que ele tem mãos, por exemplo, a destra de Deus, ou seja, a mão direita de Deus e não necessariamente ele precisa ter uma mão, é uma figura para a gente conseguir compreender o que o texto precisa nos passar. E se o antropomorfismo é uma maneira de escrever Deus a partir de formas humanas que nós conhecemos, a antropopatia é uma maneira de descrever Deus a partir de sentimentos humanos. É muito comum você ver esse tipo de descrição antropopática ao longo de todas as escrituras. Você vê, por exemplo, que o Espírito Santo sente ciúmes. Você lê no Novo Testamento para a gente não entristecer o Espírito. E a gente lê por várias vezes que o Senhor se lembrou de alguma coisa. O Senhor se lembrou de Abraão. O Senhor se lembrou de Noé. O Senhor se lembrou de suas misericórdias. É muito comum isso lá no livro de Salmos. Como assim Deus se lembrou? Deus não se esquece de nada. Mas é uma maneira do ser humano descrever que em determinado momento o Senhor deu atenção a uma determinada coisa. Tudo um recurso poético, literário, para fazer com que a gente compreenda. E quando a gente lê que o Senhor se arrependeu, nada mais é do que, mais uma vez, esse recurso de antropopatia sendo utilizado nas escrituras. Dizer que o Senhor se arrependeu e dizer que o Senhor não se arrepende aparentemente não era um problema para quem lia esses textos originais. Um exemplo disso nós encontramos lá em 1 Samuel capítulo 15. Quando no mesmo texto nós lemos que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul, e você segue mais alguns versículos para baixo, e o texto nos diz que o Senhor não se arrepende. Naturalmente, o leitor conseguia fazer essa diferença, de que quando nós lemos que o Senhor se arrependeu, é uma maneira que o autor está usando para explicar para a gente que Deus estava agindo de uma determinada forma, e baseado na atitude do ser humano, decidiu agir de uma forma um pouco diferente. Então ele diz, o Senhor se arrependeu. Mas quando ele diz que o Senhor não se arrepende, o que temos aí é uma descrição da essência de Deus. Deus não é pego de forma desprevenida. Deus sabe de todas as coisas. Ele está acima do tempo, e presente e passado para Ele não fazem diferença. Deus é imutável. Então quando nós lemos a respeito dessa situação, a gente precisa ter em mente exatamente esse tipo de recurso linguístico, chamado antropopatia. A segunda pergunta também é muito boa. Por que que em Ezequiel 22 nós lemos que Deus destruiu a cidade porque Ele não encontrou o intercessor? Em outros textos nós vemos também que Ele deixou de destruir o povo porque alguém intercedeu. E lá em Isaías 59, nós lemos que Ele ficou perplexo por não haver um intercessor, mas Ele decidiu com a sua própria mão fazer algo. Por que essa diferença? E a resposta para essa pergunta é bem simples. É só a gente continuar lendo o texto, que a gente percebe que o texto está falando do Redentor de Sião. É um texto que profetiza a respeito da vinda de Jesus. E como nós lemos ao longo do Novo Testamento, Jesus é o nosso intercessor. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. E vai juntando perguntas sobre intercessão para a gente poder responder. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.